Música Fala pessoal, bem-vindos a um Drops de conteúdo agora sobre Design Ops comigo, Gui Gonzalez, fazendo uma participação especial durante esse mês aqui no Design Team. Bom, hoje eu vou trazer para vocês sobre um assunto que é relativamente novo para o design, mas dentro de Design Ops e dentro de operações como um todo, gestão de qualidade, gestão de operações, já é um assunto bem antigo e que a gente consegue transpor para dentro de Design Ops. Dentro desse time de design, a gente tem uma série de métricas da entrega do design, já é muito comum a gente falar das métricas comuns ao produto que a gente trabalha, da entrega que a gente faz. Porém, dentro dessa entrega que a gente faz, existe um ambiente um pouco desconhecido, desconhecido, que é quando a gente fala das métricas do nosso time, né? Como que eu provo para a empresa que o meu time é saudável? Como que eu digo para a empresa que o meu time está trabalhando bem? Bom, dentro dessas métricas, no ano passado, a Christine Skinner, autora daquele livro Org Design for Design Orgs, que saiu pela O'Reilly, e junto com a Kendyn Moore, elas apresentaram no Design Ops Summit de 2019, organizado pela Rosenfeld Media, um conteúdo muito bacana com os oito tipos de métricas que a gente consegue pegar para provar o valor do time de design para a empresa, ou como dizer para a empresa que aquele time é saudável e que ele funciona bem. A primeira métrica convencional é a Output, ou seja, a Output seria a métrica onde a gente está falando do resultado de design dentro da empresa, dentro do que a gente realmente espera que a empresa entregue de valor. Isso significa o quê? Qual que é a taxa de entrega do backlog do time de design? Qual que é o número de deliverables, né? De entregas que a gente tem? Quais são os números de experimentos que a gente prosseguiu, que a gente conseguiu entregar em determinado período? Quantas pesquisas de campo a gente fez? Ou seja, entregáveis mesmo, né? Medir, assim, a quantidade de entregáveis, a velocidade desses entregáveis ou qualquer coisa desse tipo. Mas aqui é mais para você ter uma noção de que existem, sim, algumas métricas em design ops que não são tão comuns e que a maior parte dos designers estão mais preocupados com as métricas do produto que eles estão atuando e esquecem das métricas onde envolve eles mesmos. E ter essa mentalidade dentro do time design pode ajudar imensamente ao time crescer em um nível muito acima do esperado. Vejo vocês no próximo Drops, onde eu devo trazer mais detalhes sobre como que a gente pode medir eficientemente o Output do nosso time. Obrigado e nos vemos no próximo.